Música Parece cocaína, mas é só tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço E da solidão, descompasso E desperdício Perdeiros são agora da virtude Que perdemos E há tempos tive um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Há nem termos mais nem isso Sonhos vêm Sonhos vão E o resto é imperfeito Dizesse que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Teu grito acordaria Não só na tua casa Mas na vizinhança inteira E há tempos nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E há tempos são os jovens que adoecem E há tempos o encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos Só a graça estende os braços A quem procura abrigo e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Com paixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito Lilibar Fala galera do bom e velho Rock'n'Roll aqui na CosTV E também no Youtube Quem tá me assistindo no Youtube É o seguinte galera Muito obrigado a todos Que estão curtindo meus sons Aqui na CosTV E você que tá me assistindo Aqui no Youtube É, enfim O vídeo é feito Pelas duas plataformas Que legal Enfim Essa música é de autoria Do Legião Urbana Renato Russo Chama-se Há Tempos Tá bom? E o Legião Urbana É sensacional Digam-me que álbum é esse Tá bom? Eu quero saber Porque eu gosto de Legião Mas eu curtia muito mais Engenheiros do Havaí Então eu não sei De que álbum que é Essa canção Então eu gostaria Que vocês me contassem Tá bom? Essa música chama-se Há Tempos É de autoria Do Renato Russo O grande Renato Russo Saudoso Renato Russo Um dos grandes poetas brasileiros Obrigado a você Que está curtindo meus vídeos Aqui na CosTV Tá bom? E dando seu likeão Se inscrevendo no meu canal Comentando Interagindo comigo E obrigado a você Que está curtindo aí No Youtube No meu canal do Youtube Se inscrevendo no meu canal Ativando o sininho De notificação Deus abençoe a todos vocês E Long Live Rock and Roll Tamo junto galera Valeu Em breve Estaremos fazendo lives Aqui nesse canal Do Youtube Tá? Você que está assistindo No Youtube E não na CosTV Tá bom? Beijo neném Toda hora eu bato aqui No microfone É o teu problema Grande Sério na cabeça Valeu E nós tamo junto